E nos últimos anos, o Brasil ganhou experiência em políticas públicas que garantem respeito aos direitos humanos, como a redução da mortalidade infantil, por exemplo. E nada mais natural que compartilhar o que deu certo com países que enfrentam problemas parecidos. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes sobre as estratégias de cooperação que a Secretaria de Direitos Humanos está traçando. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Boa noite a todos. Bem, Renata, o Brasil já tem cooperação na área de direitos humanos com países da América Latina, como Colômbia, Haiti e El Salvador, e também com países africanos, como Togo, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E hoje foi realizado um seminário com representantes de organismos internacionais que têm trabalhos de cooperação com o Brasil na área de direitos humanos. A gente vai conversar agora com Michele Moraes de Sá e Silva, que é coordenadora-geral de cooperação internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Bem, coordenadora, qual foi o objetivo? O que foi discutido nesse seminário de hoje? Boa noite. O objetivo do seminário foi reunir os nossos parceiros da cooperação internacional, como você mesmo disse, desde organismos internacionais, União Europeia e representantes das embaixadas aqui em Brasília, para refletir sobre a nossa prática da cooperação em direitos humanos, em todos os temas com os quais a Secretaria trabalha, desde proteção dos direitos das crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, combate à tortura, para que nós possamos aperfeiçoar as nossas práticas de cooperação e ter maior efetividade nas nossas ações. E como é que se dá essa cooperação do Brasil com esses países na área de direitos humanos? Bom, em primeiro lugar, o Brasil trabalha sob o princípio de que a cooperação começa quando outros países nos demandam. Então, países interessados nas nossas experiências se aproximam do Brasil, apresentam demandas específicas em áreas específicas e, a partir daí, começamos um diálogo de compartilhamento das nossas experiências, de identificação de pontos comuns, de colaboração e também de pensarmos e conhecermos as experiências também desses países com os quais cooperamos. Em que áreas, por exemplo, o Brasil tem cooperação? Hoje, nós temos no Haiti a cooperação na área de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, onde nós temos trabalhado no fortalecimento do Estado, da sociedade civil e também compartilhando a nossa experiência do Plano Viver Sem Limite. Também, na Colômbia e El Salvador, ações nas áreas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, combate à violência homofóbica. Está ótimo. Agradeço, então, a participação da Coordenadora-Geral de Cooperação Internacional da Secretaria de Direitos Humanos. Lembrando que as pessoas que participaram dessa reunião, desse seminário de hoje, cerca de 80 pessoas, devem continuar se reunindo para continuar aperfeiçoando esse trabalho de parceria, de cooperação na área de direitos humanos. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Obrigada. Obrigada.